Na próxima semifinal, Caterina menos 70 quilos, prova masculina. Vamos ao ano de Zé Céu Livniac da Polónia com o número 80 e Cristian Noussa da França com o número 8. A-C-Doc, o número 8. Não, ele acha que ele vai começar a fazer uma coisa. Vamos lá, o Núñe! Vamos lá, o Núñe! Ele não conseguiu. 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 Vamos lá, o Núñe! Vamos lá, o Núñe! O Núñe! É um lugar. Núñe, Núñe! Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele bem! Ferra, frita. Obrigada. Meu filho. Ele não conseguiu. um 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 Vem, vamos... Agora... Vem, vem, vem agora! E vão no cima! E vão no cima para cima! Come on. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! que é algo así, Gginxet, ele se vai! Grave! Bravo! No beleuse, ele deixa entrar! Bravo! Prado, tributo! O que é uma coisa?